Os brasileiros estiveram nos Estados Unidos e os congressistas americanos lavaram a alma. Falaram tudo o que os brasileiros queriam falar, e teve deputados que defendeu a pseudo-democracia do Brasil, que fazem parte dos democratas, mas os deputados republicanos colocaram para fora toda a censura. E tudo o que o Brasil tem vivido desde... Na verdade, não é desde as eleições. Antes das eleições, o Brasil já estava censurado e sobre ataque de um ministro da Suprema Corte. Aí, olha só, os congressistas republicana Marina Elvira lançou duras críticas à atuação do ministro Xandão, do Supremo Tribunal, durante uma audiência no Congresso americano, que debatia a suposta censura no Brasil. Salazar exibiu uma foto do Xandão destacando dois acontecimentos que evidenciariam a censura imposta pelo magistrado, pelos políticos conservadores do país. Deputados dos Estados Unidos, Salazar exibiu a foto de Moraes em sessão sobre censura. Existem dois fatos aqui que podem me esclarecer que é o senhor Moraes. Primeiro, ele deu ordem para derrubar uma postagem que afirma que o Nine apoiava Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua. Por que os brasileiros não podem saber disso? Segundo ela, deu uma hora para o Twitter remover as postagens e políticos conservadores sobre pena de receber multa de 30 mil reais. E se o e-mail chegasse 30 minutos depois, eles teriam mais 30 minutos ou seriam multados em 30 mil, declarou a deputada. O filho de Bolsonaro também reagiu nas redes sociais em seu perfil no Twitter. O deputado Eduardo compartilhou imagens reforçando as críticas. Como Lula já é conhecido e como Alexandre está se tornando conhecido nos Estados Unidos, escreveu Eduardo nas redes sociais. Os bolsonaristas viajou aos Estados Unidos no início de março. Durante cerca de uma semana, eles estiveram em Washington, com o objetivo de angariar apoio político e convencer os políticos locais que o Brasil não se tornaria uma democracia. Um grupo de seguidores fervorosos do JB embarcou em uma jornada até os Estados Unidos no início de março. Durante aproximadamente uma semana, eles desbravaram os caminhos de Washington, com o objetivo audacioso de conquistar apoio político. Além disso, almejarem persuadir os líderes locais de que o Brasil não se tornaria apenas mais uma democracia. Esses indivíduos defendem a aprovação de uma lei americana que puna as autoridades brasileiras, alegando a violação dos direitos dos conservadores. Outro pedido ardente é a imposição de sanções ao país sul-americano, visando derrotar a suposta ditadura da esquerda. E eu vou dizer que a mídia brasileira não vai falar nada sobre o assunto. Não vai falar nada. Então, é algo que aconteceu hoje, né? Aconteceu hoje. Não foi ontem nem depois. A gente vê claramente A gente vê claramente que existe uma luta para mostrar o que está acontecendo no Brasil. E sabe o que acontece, irmãos? A mídia, as redes sociais está totalmente amparada para não permitir não permitir de jeito nenhum que seja mostrado o que está acontecendo aqui no Brasil. E, infelizmente, é uma luta é uma luta dos conservadores, mas o governo americano é de esquerda também. Então, Biden foi colocado lá para apoiar toda essa bagunça toda essa bagunça que está o mundo. Toda esta bagunça. Agora, irmãos, parece que a gente fica batendo na mesma teca, mas, infelizmente, nada vai mudar, né? Você vê que o governo já está colocando a Polícia Federal por causa da denúncia do povo sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E o Nain já falou novamente de regular as redes sociais por causa das fake news. E não existe fake news. O povo está mostrando a verdade. O povo quer entrar no mar, na água, para salvar o povo, eles não estão permitindo. Doação, eles estão barrando na BR por causa da falta de nota fiscal. Tem um monte de coisa acontecendo. Eles liberaram agora para outra lei, para a cultura, tipo a lei Rouanet, 5 bilhões. E lá para o Rio Grande do Sul, eles liberaram 1 bilhão apenas até agora de emenda. Eles estão querendo, os deputados conservadores, tirar o dinheiro da emenda parlamentar, da eleição, que eu acho que é 5 bilhões de fundo partidário para as eleições para a prefeita. É 5 bilhões. E o Nicolas entrou com um pedido para pelo menos 2 bilhões e 500 milhões do fundo partidário da campanha política para a prefeita e vereador seja destinado para reconstruir o Rio Grande do Sul e já teve resistência. O Luciano Hang enviou mais aeronave para o Rio Grande do Sul do que o exército. E agora eles estão querendo dizer que tudo isso é fake news. Quer dizer, é aquilo que eu falei, irmãos, o presidente do Senado, o presidente da Câmara deputado, o presidente da República, o governo, a base do governo, a mídia, está toda de mandada. E aí, irmãos, é um paredão com apoio internacional. Isso não é uma coisa do Brasil, é uma coisa dos senhores e quem manda, né? O Nine é apenas um fantoche de um sistema que está muito além dele. Ele está ali naquela cadeira só para obedecer ordem. Ele é um cachorrinho com uma coleira que tem que obedecer quem manda de verdade. Então, é só Deus. Então, a ideia da direita do Brasil é chamar a atenção dos congressistas americanos. Conseguiram, né? Mas que tem que por isso, é um cachorrinho